Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Pessoal, a Fidelity Investments, empresa de serviços financeiros com sede nos Estados Unidos, vai permitir que os investidores adicionem Bitcoin aos seus planos de aposentadoria 401k por meio do serviço Digital Assets Account. De acordo com a reportagem do The Wall Street Journal, os empregadores poderão colocar um limite de até 20% das economias na criptomoeda. Ou seja, a iniciativa vai permitir que investidores iniciantes se exponham ao Bitcoin sem precisar abrir contas em exchanges, por exemplo. As contas 401k são contas de aposentadoria patrocinadas pela empresa nos Estados Unidos. E mais precisamente, o 401k é um fundo que permite ao colaborador mover parte do seu salário para um investimento de longo prazo. E os funcionários recebem uma redução do imposto sobre o dinheiro que contribuem, enquanto as contribuições são automaticamente retiradas dos contra-cheques. Nos Estados Unidos, a Fidelity é a maior provedora de contas de poupança 401k. Em 2020, por exemplo, a empresa detinha cerca de 2,4 trilhões em ativos em 401k, ou mais de um terço do mercado na época. Ainda segundo o jornal, a empresa de análise de negócios MicroStrategy teria assinado o plano da Fidelity. E vale destacar que a empresa de Michael Saylor detém quase 130 mil bitcoins em seu balanço. E bom, meus amigos, como a gente sempre fala aqui no canal, existe um espaço vazio, ou um período de transição entre o padrão ilusório chamado petrodólar para o padrão cripto e CBDC. O conceito das criptos gira em torno da descentralização, ou seja, a inexistência da necessidade de órgãos ou bancos centrais. E no momento em que as criptos se concentram nas mãos de terceiros, ou seja, centralizando ou descentralizado, temos uma aberração. E justamente o conceito de deixar o dinheiro parado em corretoras, investir em criptomoedas através de fundos de investimentos, ou até mesmo nesse caso de agregar criptos na aposentadoria por meio de terceiros, mata a essência do que é trabalhar com criptomoedas. Haverá, obviamente, a vantagem de propagação das criptos por conta do serviço prestado, mas necessariamente é um serviço inútil.